Que conversa é essa, Rafa? Que história é essa? Que conversa você tá tendo com essa pessoa? Que eu te amo, que eu amo dar flores, que... Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Gente, vocês perceberam que meu amigo me deu cabelo? Tá, gente, eu tô ouvindo aqui o papai... Para de me repetir! Pessoal, eu estou ouvindo aqui o papai conversando com uma pessoa... Só que eu tô achando um pouco estranho, porque ele tá falando umas palavras meio... Não sei o que era pra ser comigo... Eu também não sei, pessoal! Que era pra ser comigo, eu tô ouvindo ele falando não sei o que, meu amor... Eu vou mandar presente, minha paixão! Ele tá aqui nesse quarto, eu vou botar a câmera pra vocês verem... E como ele tá falando com essa pessoa, eu não sei quem é, né, Luana? Eu também não sei como que ele tá falando! Gente, vamos lá, abrem devagarzinho! Gente, eu tô ouvindo aqui, ó! Tá aí, meu amor! Olha só, o papai tá falando umas coisas muito estranhas, gente! Gente, eu tô ouvindo aqui, ó! Eu vou abrir a porta aqui, pra vocês conferirem também as conversas que ele tá tendo com essa pessoa, não sei... Gente, eu tô ouvindo aqui, eu tô ouvindo aqui, gente! 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 O quê? Vai, mãe, eu vou conseguir ver! Ele vai pra onde, gente? Gente, ele quer fazer um pouquinho! Ah, tá bem! Isso! Aquele abraço aí! Gente, que abraço feliz! Ela falou de amor, de amor. Não, não pode ser. Gente, Sari falou de amor. Estou sentindo uma treta. Olha, como eu sou, isso é um presente pra mim. Por quê de rosas? Por quê? Não, você merece, né? Você merece muito demais. O que é isso, gente? Sari, você sabe disso? Não, não. Quem é esse que eu te amo? Não, eu vou ter que ir lá, porque eu não vou aguentar, não. Ai, que susto garoto. Por quê você está falando? Você falou de amor. Você falou de amor pra mãe. Você está fazendo o que? Você está gravando um vídeo, eu estava no telefone. Olha que susto que eu tive. E você falou de amor pra uma menina e ela dá um boquê de rosa pra uma menina. Sim. Você está falando... Espera aí, não parece não. Espera aí, Sari. Espera aí, que a conversa aqui é eu e seu pai. Estou sentindo uma treta. Que conversa é essa, Rafa? Que história é essa? Que conversa que você está tendo com essa pessoa? Que eu te amo, que ia mandar flores, que depois a gente se encontra no caminho, sei lá. Que o que é isso, me diz. Gente, que coisa horrível. Ele falou de paixão, ele falou de amor. Como é que você está gravando um negócio desse? Eu não vou nem responder. Tem que responder. Não, não, não. Vem cá, Rafa. Tem que responder. Eu quero saber que conversa é. Vai embora. Eu vou no banheiro, eu estou apertado. Aham. Não, eu quero saber que... Eu estou apertado. Não, não, não. Venha. Solta aí, Sari. Pode soltar. Eu vou no banheiro. Não, eu quero saber que conversa é essa, Rafa. Vai cair, minha mãe. Gente, ele está se escondendo. Vem cá, Rafa. Eu estou apertado, gente. Mas diga, não, deixa eu usar o banheiro primeiro. Não, eu quero saber quem e qual que você está conversando. Não, eu vou botar meu celular para quem? Para você ver. É mesmo. Sara, me dá aqui uma boa ideia. Parou, que coisa horrível, Amanda. Estou com 60 anos de idade. Eu mesmo. Olha só. Isso é o seu pai. Presta atenção. Eu ia gravar aqui para o Família Araújo e eu estava ouvindo você falar umas palavras. Eu te amo. Eu vou mandar um buquê de flores. Sara, ela... Claro que não é para mim. Porque eu estou aqui. Vocês são algumas bobotas. Então quem é que você está gravando lá? Como é que você está gravando um vídeo desse? Tu nem sequer me deixou responder. Então fala o funcionário desse celular. Vou mostrar aqui. Vou mostrar. Vai, eu quero ver. Eu vou mostrar. Não precisa pegar o celular. Que bom que você for passar aqui. Vocês são duas bobinas. Vai logo. Vai logo. Eu já estou me expressando. Vai. Calma. Calma. Olha, eu vou mostrar a última ligação para vocês verem para quem eu estava ligando. Não estou vendo. Mentira. Sua mãe? Não foi nada de sua mãe, bonitinha. Pode. Você deve ter apagado. Eu acho que eu encontro aqui, né? Não. Não teve como ter apagado. Porque tu chegou... Eu não tive nem tempo mexendo. Você falou... Você falou que... Aí você vai mandar fotos para sua mãe. Mãe, já faz quanto tempo que a gente não ama a mamãe? Já faz... Mamãe, é? Uma semana. E eu disse que ela é minha rainha. Que eu amo ela. E a gente não tem que dizer que ama a nossa mãe, não? Não, claro que sim. Mas você tem que saber. Eu tenho que saber, né? Sara, você disse quantas vezes que me ama porque eu não entendi. Não, mas eu preciso saber quem é que raconta a racional. Quando você liga para sua mãe, você fala que ama ela? Claro, né? Que a gente tem que valorizar a mãe, né? É a verdade. Falou de uma mulher. Eu falei mulher, né? Vocês que estão doidas. Falei beijo, te amo, estou com o seu darado. E flores? Ela está completando uma mãe. Vou dar uma flor para ela. Mãe é para a gente dar a flor presente em qualquer momento. Porque mãe é todo dia, né? Só uma vez por ano não. Tenho certeza, Rafa, que você não está... Falando com nenhuma menina. Pode ficar tranquila. Tenho certeza. Fique com o meu celular lá durante 300 dias que você vai que ninguém vai ligar para mim. Bando de boba! Gente, eu não acredito. Ele estava falando com a mãe dele. Eu estava falando com a minha mãe, gente. Estava falando com a minha mãe. Você não estava falando com... Estava falando com a minha mãe. Estava falando. Estava. Estava. E é muito uma ligação, mãe. E por que falou? Eu mereço desculpa. Eu queria falar... Ai, eu queria ir a ciúme. Não, sério. Isso foi demais. Como é que tu grava um negócio desse? É bom, gente. Porque aí a gente aprende que mãe é para a gente... O jeito que ama. Dar carinho. Não, é. Isso é verdade. Amar. A Bíblia diz que ele tem que honrar nosso pai e nossa mãe. Viu, gente? Me mostra. Eu sei, mas foi tão estranho eu gravando. Como ela é uma tarde. Eu sou mesmo, querido. Mas foi estranho, Rafa. Eu aqui ia gravar. Aí eu vi essa zoada. Essa conversa, né? Eu te amo. Vou mandar flores. As bombinhas. É. Ah, é seu jeito. Pelo amor de Deus. Tá bom, né? Você já balançou demais com a minha cara. Não quero mais conversa, não. Porque ele fez com essa. Tá bom, eu já entendi. Agora eu espero. Pede desculpa. Vai pedir desculpa. Vai, Sara. Pede desculpa. Desculpa. Isso não é bom. Desculpa, papai. Eu pensava que era... Desculpa. Isso não é bom. Outra pessoa. Claro que não. Aham, sei. Mas, pessoal. Aham, aham, aham. Não existe, não. É. A gente tá brigando. O amor é fiel. Olha, eu já tô inspirada. O amor é fiel. O amor trata bem. O amor não mente. O amor não minto pra vocês. Aham. Cadê a Lolózinha? Olha a Lolózinha. Você era pra dar... Ah, ela era pra carinho também. Vamos dar um carinho. Ei, pai, você era pra dar um bocô de rosa pra mamãe, né, papai? Pra mamãe também. Pra mamãe também. Mas, pessoal. A gente se enganou. Não era isso que eu tava pensando. Mamãe é pra minha boca de rosa. Mas papai dá. Papai já me dá bocô de rosas. Papai já dá bocô de rosas. Ele, em vez em quando, me dá presente, né, papai? Os aniversários dos Natais em qualquer hora. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo... Quebrou! Se gostaram... É... Dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau! Tchau! Tchau!